Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Atelier Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo. Essa semana foi do cão, é. O cachorro tava bem raivoso, sabe o que aconteceu? Perdi três protótipos. É, deu tudo errado. Aí o que tava pronto, né, que eu ia mostrar pra vocês, aí o que aconteceu? É, eu apertei a tecla assim, ó, Delete. Aí, ó, foi embora. Aí não teve material pra mostrar pra vocês. E a peça que normalmente eu mostro no início também não tem, gente. Sabe por quê? Porque eu vendi. Aí vocês vão, ó, só descobrir no final. Mas não é difícil, não. Eu já tinha mostrado no vídeo anterior o que que eu ia fazer. É aquele lá que eu ia fazer. Tá um espetáculo essa semana, dia das mães, ó. Mamão com açúcar. Você quer aprender essa nova peça que você sabe o que que é? É, quer. Então, vem. Vem, turma. O que que nós vamos fazer? Lembra do tapete? Pois é, nós vamos fazer um caminho de mesa. Então, as pétalas têm que ser menores. Ó, essa pétala aqui, ela tem 15 por 11, tá? 15 de altura por 11 de largura. Faz na mão, como eu ensinei pra vocês. Tem que ser menorzinha porque é um caminho de mesa. As folhas, você também faz tudo na mão. Pega um papel, dobra no meio e corta como se fosse uma folha. Fica nesse negócio. Ah, tem que imprimir, tem que ter molde. Para com isso, gente. Pega um pedaço de papel e corta assim, ó. Ó, ufa. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, olha. É no VaptVupt. Ó, pegou aqui o papel. Dobrou. Cortar aqui no meio pra ficar... É. Diminuir aqui. Ó, metade de uma folha a três. A três não, a quatro. Pegou aqui. Tudo que você faz do lado de cá, aparece do lado de lá, ó. Dá uma beirinha aqui e vai, ó. Ó, uma folha, viu, gente? Então, pelo amor de Deus, não me bota aí, Cláudia. Tem molde da folha. Senão eu vou matar vocês. Tá vendo, ó? Uma folha linda. Precisa de nada. Fechou a folha no meio. Deu um espaçozinho aqui embaixo e... Cortou. Tá? A pétala é a mesma coisa. Só que em vez de você fazer assim, você vai fazer assim, ó. Aí. Aí. Desde que você fazia um bico, você vai fazer arredondado. Sou um espetáculo, né? Já falei pra vocês que eu não dou peixe pra vocês. Eu ensino a pescar, hein? Então, vambora. Esse caminho de mesa terá três flores. Então, nós vamos precisar. Cada pétala tem seis, tá? Vai ser marrom com amarelo. Que é pra combinar com aquele tapetinho que a gente fez lá atrás. Marrom e amarelo, tá lembrado? Então, o amarelo vai ficar no meio e eu vou colocar o marrom nas pontas. Como é que faz? Gente, no tecido, ó. Fundo. Escolhe o fundo que você quiser. Porque o fundo, gente, já diz. É fundo. Ninguém vai ficar olhando pro fundo, não. Tá bom? Então, desenhou, ó, colocou, canetinha que apaga, desenha, vai na máquina, passa a costura, ó, passei a costura aqui. Vou mostrar pelo lado da vez porque é mais fácil. Passei a costura. Vai vir com a tesoura bem rente e vai cortar. Por quê, gente? Nós vamos passar aqui o viés. Nós vamos transformar nessa pétala aqui, ó. Tá vendo? Essa pétala aqui. Então, nós temos que cortar aqui rente por causa do viés. Não é uma pétala que a gente vai desvirar. Não vamos desvirar isso, não. Ó. Turma, não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar e nem de tocar o sininho para ativar as notificações, hein? Tá bom? Ó. Aqui, turma. Já cortei. Tá tudo certinho. Seis pétalas, tá? Pra cada... Pra cada flor. O que nós vamos fazer? O marrom eu vou botar no amarelo e o amarelo eu vou botar no marrom. Por quê? Porque assim fica sem vida. Olha, tá vendo, gente? Ficou sem vida. Ficou mortinho, mortinho. Mortinho, mortinho. Tá vendo? Então, eu vou botar o marrom aqui no amarelo e o amarelo no marrom. Gente, tem bicho de sete cabeças. Olha, pega aqui, prendeu. Vai costurando. E vocês sabem que isso aqui, se você puxar, ele cede. Vai fazendo a curva direitinho. Eu faço com ponto de zigue-zague. Por quê? Gente, fica mais fácil. Você não perde o tecido. Tá? Que na hora de costurar, a agulha não sai. E fica bonito. Tá? Deixa eu mostrar aqui no marrom, olha. Olha o marrom. Também, ó. Dá nem pra ver, né? Marrom é muito escuro. Tá vendo? Então, nós vamos passar o viés nisso aqui tudo e depois voltamos pro outro passo pra gente fazer o miolo da flor. Segura aí. Bem, turma. Vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui, né? Isso aqui é pra eu fazer o limite da flor, ó. Tá? Como é que eu faço? Ó, essa aqui eu já coloquei. Eu vou pegar as pétalas, colocar aqui dentro. Porque eu já passei o viés em todas elas, ó. Vou colocar aqui dentro as seis pétalas. A borda aqui eu vou delimitar com o final da pétala. E você tem que escolher, gente, qual que vai pra cima e qual que vai pra baixo, ó. Se você escolher botar essa pra cima, todas as outras tem que ir pra cima também, ó. Pra ficar assim, ó, bonitinho, ó. Então, ó, essa pra cima, bota essa, aí vem essa aqui pra cima, essa aqui pra cima, essa pra cima e essa pra cima. Ó, pra cima, 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 cima. Não é cima não, tá? É cima. Agora, você vai movimentando ela aqui dentro de forma que fique todas certinhas. Ó, aqui, ó, tá vendo? Tem que descer. Aqui, ó. Pra ficar certinha. Colocou elas todas certinhas? Vem e alfineta. Ó. Vai alfinetando. Gente, isso aqui não tem um jeito certo de fazer, não, tá? Vocês fazem da melhor forma possível. De acordo com o bom senso de vocês. Não existe uma técnica pra colocar isso aqui dentro, não. Tá bom? Ó. Montou. O que que você vai fazer? Montou aqui direitinho, o que que você vai fazer, ó? Vai vir na máquina, pegando cá de cima. E vai, ó, fechando aqui. Passa pra esse e fecha aqui. Tá? Aí, começa aqui, ó. Começa aqui de cima. Começa nesse, passa pra cá e fecha aqui. Feita a pétala, gente. Aqui, a pétala tá feita. O que que você tem que fazer, gente? Não pode ficar esse buraco aqui atrás, né? Então, você vai ficar aqui, eu tô fazendo com diâmetro de 4 centímetros, ó. Vou usar um diâmetro de 4 e um diâmetro de 5. 4 pra bunda. A bunda da flor, gente. Aqui, ó. 4 pra aqui, ó. Vou colar aqui. Você pode usar cola de tecido. Ou, você pode usar o papel termocolante, tá? Quem não souber o que é papel termocolante, dá uma olhadinha aí, que tem, tem nos meus vídeos aí, tem ensinando o que que é papel termocolante, filme termocolante, tá? Não esquece. Tocar o sininho, muito like e compartilhar e se inscrever no meu canal, tá? Então, ó, aqui atrás você pode colocar esse pontinho que eu faço, que é esse pontinho aqui, que eu também ensino a fazer, ó, esse pontinho aqui. Também tem um filme onde eu ensino a fazer esse pontinho, se sua máquina tiver. Isso é ponto de zigue-zague, bem juntinho, tá bom? Bem juntinho esse pontinho aqui. E também tem um filme aí, você pode dar uma olhadinha, tem um filme aí mostrando tudo direitinho como é que faz ele. Você pode usar aqui também o ponto caseado, se sua máquina tiver, ou você também pode usar caseado à mão também, tá? Você cola e caseia à mão aí com vocês. O jeito que vocês vão fixar aqui é pra não sair o fio aqui, tá bom? Prendeu aqui, gente, ó, prendeu aqui, você vai ter que fazer o fechamento aqui. Aí você escolhe com qual tecido você quer fechar. Se você quer fechar com um círculo amarelo aqui, com um caseado em volta marrom. Se você quer fechar com um caseado marrom aqui, com um círculo marrom aqui e um caseado amarelo, aí vai da sua concepção. Aqui eu vou usar cinco de diâmetro, ó. Ok? Macete, gente. Isso aqui, como é viés aqui, isso aqui fica grosso. Então, quando você for costurar aqui, vai ficar difícil de passar a agulha, até mesmo a agulha da máquina. O que você faz? Vai no ferro e passa bem isso aqui, pra isso aqui ficar bem batidinho, tá? Esses nozinhos que fica aqui, ó, de um em cima do outro aqui, ó, pra ficar bem batidinho, pra linha não arrebentar, nem você forçar muito a sua mão, tá bom? Então, eu vou fazer isso, já mostrei como é que faz o passo a passo, vou fazer e já mostro pra vocês. Ah, as pétalas, as pétalas não, as folhas, já fiz as folhas também. Vou passar o viés aqui em volta, pra ficar tudo belezinha. Segura aí. Bem, turma, o que que eu fiz aqui, ó, pra colocar esse tecidinho aqui, ó. Eu delimitei aqui, ó, 14, marcando daqui pra cá, ó, 14, e fui marcando os tracinhos, ó. Depois que eu marquei, eu pego o meu meiozinho, passo um pouquinho de cola de tecido, e coloco aqui no meio, ó. Aí, fica assim, ó, tá vendo? Eu achei o meio tranquilamente. Por que isso, gente? Porque nós vamos ter que fazer desse lado aqui, e esse lado aqui tem que ficar igual aquele lá. Tá bom? Então, vou fazer isso em todos e já volto pra mostrar. Bem, então, eu já fiz toda a parte de baixo. Agora, marquei aqui, ó, 13,5. E, ó, vou colocar aqui, ó, 13,5 pra cada lado. Cola. Florinho tá que tá, gente. Ó. Você pode escolher o meio aqui, você pode escolher o meio amarelo, eu escolhi o meio marrom. Tá? Você pode escolher o meio que você quiser. Agora, a mesma coisa eu vou fazer aqui, passar esse mesmo pontinho aqui, ó. Eu vou passar aqui. Depois, nós vamos montar, ó. E colocar as folhas. Segura aí. Aí, Tom, ó. Já feito. Tá? Passei o viés tudo direitinho. Aqui, ó. Aí, você aqui, gente, vai igual o tapete. Você junta da forma que você quiser. Se você quiser juntar assim, você junta. Se você quiser juntar assim, ó. Você junta. Aí, o que você vai fazer, ó. Passar uma costura aqui em cima, na cor da linha, tá, gente? Não começa aqui com marrom e passa o marrom aqui em cima, não. Senão, você vai ficar uma papagaiada. Tá? Depois, você vem com as folhinhas e prende aqui, ó. Ó. Prende uma lá, prende outra cá. Você pode botar aqui. Pode colocar uma aqui. Até mesmo duas. Pode botar o quanto você quiser. Tá? Uma aqui no meio. Se você quiser, ó. Tanto faz. Uma aqui na ponta. Aí, é com vocês, gente. Vou prender aqui. E já mostro como é que ficou pra vocês o produto pronto. Tá bom? Terminei. Terminei. Querem ver? Eu venho. Vou mostrar. Olha só. Como é que ficou. O que vocês acharam, gente? Olha. Ficou bonito? Ficou lindo? Aí. Ó. Maravilha, né? Ó. Olha a parte de trás. Vamos olhar tudo. E tem que ter um bom acabamento. Olha. 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 Ficou lindo o meu caminho de mesa, gente. Então, se inscreva no meu canal. Não deixe de compartilhar. Não deixe de dar like. E não deixe de tocar o meu sininho. É. Pra vocês saberem sempre quando eu posto alguma coisa bem bonita. Bem bonita. Viu? Aí você pode fazer uma composição com aquele tapetinho que eu ensinei pra vocês na aula passada. Gostaram? Hein? Então, vou ficando por aqui. Porque, ó. Lourinho tá desesperado. Os aviões estão passando. E eu preciso ir embora. Bora. Aí. Beijo lindo no coração de todos vocês. Fui. Beijo lindo no coração de todos vocês.